E aí traders, JR da Money Play aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, já clica no botão like e se inscreve caso você seja novo, rapidinho, giro do mercado, fazer um recap aqui rapidinho, olha, mini índice já derreteu muito, derretendo desde a manhã aí, rompimento do triângulo simétrico, ficamos ontem consolidados aqui na região da média de 200, gráfico de 30 minutos, tá? Rompemos pra baixo, né, que candle bonito, gatilho de venda, mais um gatilho de venda caso você não tenha pego e aí, olha só, 1.500 pontos pra baixo, eu infelizmente não peguei esse aqui porque tava de olho aqui no dólar, tá? Panorama do dia, dia sexta-feira, fiz 350 numa conta, 450 numa outra, dia de 800 reais, sexta-feira não é dia de tomar loss, né? E pra não tomar loss, claro, não vamos nos expor a riscos desnecessários, olha que bonito aqui, alvo do Fibonacci, tanto aqui, né, na atuação do Banco Central, quanto no dia de hoje, né? Estamos olhando aqui o fundo do 93, né, esse aqui é o 300, tem mais um fundo no 93, mas o 300 tá segurando o preço, tá? Segurou uma, duas, três, quatro vezes, se romper pra baixo aqui, é o start dos alvos de Fibonacci, a gente começa aí a provavelmente corrigir esse movimento aí, até o 250, né, mais ou menos, mas o dólar tá legal, né, tá aí, é uma setup de venda bonita, caso você não tenha pego, Fibonacci, se coloca aqui, você vai ver que a projeção dá certinho, pivô, alvo de Fibonacci no 301, tá? Foram aí três operações numa conta, três operações na outra e fim do dia, tá? Seguinte, JR da Money in Play, mentoria aberta, qualquer dúvida, manda um e-mail pro Money in Play, tá na descrição, no JR oficial, vamos conversar, vamos ganhar dinheiro, 2020 tem muita oportunidade, viu, galera? Um abraço, fica com Deus e fui!